Nada acontece, sei que Deus queira, tudo está no domínio de Deus. Cada promessa, uma a uma, Ele vai cumprir, Ele vai cumprir em mim. E ninguém vai, ninguém vai impedir o seu poder. E ninguém vai, sua palavra vai cumprir. Pois isso é o que Ele quer pra mim. E ninguém vai, ninguém vai impedir o seu poder. E ninguém vai, sua palavra vai cumprir. Se isso é o que Ele quer pra mim. E ninguém vai, sua palavra vai, sua palavra vai, sua palavra vai, sua palavra vai. E ninguém vai, sua palavra vai. E ninguém vai, sua palavra vai, sua palavra vai. E ninguém vai, sua palavra vai, sua palavra vai. E ninguém vai, sua palavra vai, sua palavra vai. E ninguém vai, sua palavra vai, sua palavra vai. E ninguém vai, sua palavra vai, sua palavra vai.